Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje nós vamos falar de um tema que eu recebi várias perguntas nos últimos dias. Hoje, como é que eu faço para lidar com mudanças? Esse é o seu canal de psicologia ligada à vida e sim, existe toda uma psicologia que pode facilitar uma resistência natural que o ser humano tem a mudar, a fazer algo diferente, a inovar. Você conhece alguém que tem dificuldades de lidar com mudanças, às vezes é meio resistente, já deixa aqui nos comentários, eu conheço. Se de repente for você, levanta a mãozinha e diga eu, porque eu confesso para você, dependendo do ponto, dependendo da situação, eu ainda tenho bastante resistência a mudar algo. Principalmente se eu mesma tiver ali uma ideia fixa que isso aqui vai funcionar, esse é o melhor jeito e alguém vem com um jeito diferente, a pessoa tem que me convencer. Agora, eu vou falar para você dentro desse contexto de resistência, mudança e você vai usar isso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você vai usar isso se você for líder, se você trabalhar em equipe e se você quiser se convencer de mudar, porque o que eu vou falar para você aqui é a persuasão, é a psicologia por trás de toda técnica para facilitar o processo de mudança e evolução. Para isso, eu trouxe três pilares, mas pensando aqui agora, melhor, eu vou trazer quatro pilares, porque o quarto é assim ó, a cereja do bolo. Pilar número um, entenda que aquilo que você pensa, o seu cérebro acredita que é verdade e ele vai depois determinar uma série de acontecimentos neurologicamente dizendo, assim, eu estou falando de neurociência para você, não é nem só psicologia, mas é de neurociência, o jeito que o seu cérebro funciona. Vamos, deixa eu te dar um exemplo assim ó, imagina que você está sonhando e nesse sonho você foi assaltado, é, eu sei, não é um sonho, é um pesadelo, mas você foi assaltado e aí o seu coração acelera, você começa a transpirar, você fica com medo, às vezes dependendo do que acontece, você até chora, ou se foi um sonho assim romântico de amor, você estava lá com a pessoa que você adora, o que eu quero dizer, que quando você sonha ou quando você tem um pesadelo, todo o seu corpo responde como se aquilo que o seu cérebro está criando, aquilo que a sua mente está vendo fosse verdade. O seu cérebro não sabe a diferença daquilo que é criação, daquilo que é imaginário para aquilo que é real, mas o que isso tem a ver com mudança? tudo, porque se você coloca na sua mente que mudar é difícil, que mudar dá muito trabalho, que mudar é um saco, esse pensamento para o seu cérebro vai se tornar uma sentença verídica, como se realmente fosse verdade e a partir disso todo o seu sistema biológico, emocional, enfim, todo o seu ser vai responder como se isso fosse a plena verdade. E aqui já fica um alerta, porque pode ser que você esteja se sabotando com os seus pensamentos. Inclusive no canal do YouTube, tem um monte de conteúdo sobre autossabotagem, se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se, clica no sininho, porque daí o YouTube te avisa toda vez que tiver vídeo novo no ar. Ponto número 2. Existem perfis diferentes à resistência à mudança. Como assim perfis diferentes? Calma que eu vou te explicar. Na verdade hoje eu vou falar para você sobre três tipos de pessoas que lidam de forma diferente a mudança em si. O primeiro tipo é o seguinte, não é que a pessoa é resistente à mudança, ela simplesmente não entendeu qual é a razão de mudar. Pô, já estamos fazendo desse jeito, desse jeito já está dando certo, por que eu vou mudar? Para você ajudar essa pessoa a passar pelo processo de mudança, você simplesmente precisa ajudá-la a entender a razão, ajudá-la a entender a estratégia dessa mudança. Ou seja, ela está pedindo por informação. Segundo tipo de pessoa é a pessoa que tem resistência ao novo. Sempre que é colocado para ela algo novo, algo diferente, ela já, sabe assim, já dá aquela travada, aquela bloqueada, começa a questionar, às vezes muito crítica, às vezes coloca os dois pés para trás. Agora, por que que isso acontece? Qual é a psicologia por trás disso tudo? É que muitas vezes essa pessoa não se sente hábil no sentido de ter habilidade, no sentido de ter a competência para passar por esse novo processo. Ou seja, ela já domina o jeito atual, ela já manda ver benzaço e aí, pô, de repente vai mudar. Tá, mas esse novo jeito eu não sei, eu vou ter que aprender do zero. E aí, pelo simples fato de, de repente, gerar essa insegurança nela, ela já trava, ela já se recua, já coloca os dois pés para trás. Então, o que que essa pessoa precisa é de treinamento. É ela passar pela fase da aquisição da nova habilidade, da nova competência, para se sentir forte, ousada, competente, para executar essa nova forma, esse novo jeito. Terceiro tipo é a pessoa que realmente não quer mudar. E aí, com esse tipo de perfil, o buraco é mais embaixo. Você vai ter que utilizar várias técnicas de persuasão. Inclusive, no final desse episódio, eu vou sugerir um vídeo de persuasão para você assistir. Embasado pela psicologia social, que vai mega te ajudar. Tudo aqui é pesquisa, tá? Não é coisas que eu li num livro bonito, não. Pesquisa por trás disso tudo. Mas essas técnicas de persuasão vão te ajudar a lidar, se o caso da resistência, da mudança, for esse aqui que eu contei para você. Terceiro ponto é você focar no futuro. É o seguinte, quando você pensa em mudar, vamos fazer um exemplo com mudança de casa, tá? Você mora numa casa, tá tudo arrumadinho, tá tudo lindo lá, tudo no seu lugar. Aí você fala, não, nós vamos mudar. Normalmente, uma pessoa muda de uma casa para outra porque ela vai para algo melhor. Ou porque ela está num momento da vida que ela precisa se reorganizar, sei lá, financeiramente ou profissionalmente. Mas porque depois ela quer dar um passo melhor. Ou seja, é para melhorar. Mas qual é o problema? O problema é que mudar dá um trabalho danado. Bota a caixa, depois tira aquela bagunça. É assim, ó. Uma coisa que você precisa ter em mente no processo de mudança é que antes de melhorar, vai piorar. Esse é um fato. Então, para te ajudar a passar pela jornada que piora tudo, você precisa focar no futuro. Focar no resultado final. Focar lá no porquê, na razão, naquele cenário que a mudança, depois de concretizada, vai proporcionar para você. E aqui, inclusive, eu vou chegar bem pertinho para te dizer o seguinte. Você que está propondo uma mudança, a primeira coisa que você tem que ter em mente é isso. Qual é o porquê? Qual é a razão? Porque lembra lá atrás que eu falei dos tipos de pessoas resistentes e uma delas é por falta de informação? Se você não souber a informação, como é que o outro vai saber? Então, a primeira coisa para lidar com mudança é você saber o porquê, qual é a razão de todo esse processo. Quarto e último ponto é meio que desmistificando coisas que eu falei aqui neste episódio de hoje. Você vai desfalar o que você falou? Estou entendendo é nada. Calma, muita calma nessa hora. É que muitas vezes nós utilizamos a palavra mudar, sendo que, na verdade, para mudar a gente não precisa de muito esforço. De ontem para hoje o clima mudou. De ontem para hoje a economia mudou. O valor do dólar mudou. As minhas rugas mudaram. Deixa para lá esse assunto. De ontem para hoje as coisas mudaram sem eu ter que fazer esforço nenhum. Mudar a gente não precisa fazer esforço. Progredir a gente precisa. Para você progredir na sua vida, para você progredir na sua carreira, para você progredir nos seus relacionamentos, você precisou de esforço. Então, para finalizar esse vídeo, eu te convido a refletir. Será que a palavra chave é mudar ou é progredir? Deixa aqui abaixo nos comentários qual foi o aprendizado que você teve com esse episódio de hoje. Deixa também o seu pedido, sua sugestão. O que é que você quer que a gente fale aqui nesse canal? Porque quem manda aqui é você. Do mais, um beijo e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!